E que tudo mais vá pro inferno Eu comecei a cantar muito menina, muito criança Envolvida com música Participei de programas infantis no Rio de Janeiro Com 9 anos de idade eu ganhei um concurso mais pela voz infantil Na TV Rio do Rio de Janeiro Aí com 15 anos fui crooner da orquestra do Astor Fazendo vários gêneros, cantando música americana Mas meu pai quando sentiu que realmente eu estava envolvida E estava um pouco atrapalhando os estudos e tudo Aí ele resolveu que eu deveria parar Meu pai é descendente de libanês E era muito austero, né? Nós vinhamos de uma geração que já vinha de pós-guerra Virgindade era um tabu, era uma coisa Você não podia namorar no portão, tinha essas coisas Os adolescentes usavam as roupas que os pais Os pais é que compravam as roupas Meus irmãos eram todos assim, com aquele sapato vulcabrás no pé Aquela calça tergão, cabelinho cortadinho Aquele bem príncipe danilo Que era para demorar muito para fazer um outro corte E eu tinha opção de irmãos Eu vinha de uma família com 13 irmãos Eu era do meio A um pouco mais daquela que de vez em quando Enfrentava meu pai assim Era mais atrevida do grupo Eu fui convidada pelo Astor Silva A fazer parte da orquestra dele Ele, por sinal, estava como interino dentro da CBS E ele me chamou para fazer parte da orquestra E por coincidência ele estava lá dentro Ah, você não está aqui e tal Nós estamos querendo fazer gravações Com músicas jovens e tal Então, eu fiz o meu primeiro disco Eu gravei o Meu Anjo da Guarda A primeira música, Meu Anjo da Guarda Que era um twist autoral do Rocini Pinto Que eu de cara não gostei Mas gravei Foi o maior sucesso Porque aí eu fiz um soluço Na hora de gravar brincando E o seu Evandro Ribeiro Que passou a dirigir a CBS Gostou daquilo Não quis refazer a gravação E eu fiquei Meu Anjo da Guarda Eu quero saber Porque ele partiu Aquela coisa, aquele acetato grande preto Aquela bolacha preta Que coloca, que se refere com uma agulhazinha e tal E você toca na vitrola Vitrola Treze filhos Começou com o Vanderlei Depois o Vanderleine Vanderbelli Vanderleia Vanderbilt Vanderbilt Todos os Vander no finalzinho trocavam Então ele achou incrível Queria a gravadora Não achar bonito o nome Queriam trocar meu nome E meu pai Mais um motivo para meu pai realmente Empor Não, minha filha Minha filha não vai cantar Minha filha não vai participar Mas não adianta Acho que as coisas Quando tem que ser também As coisas Parece que estava tudo Meio predestinado Encontrar o Roberto Encontrar o Erasmo Encontrar essa garotada E a gente fazia essa alegria No país Não, minha filha não vai participar